A convenção na sede do partido no setor sul reuniu eleitores, apoiadores e políticos do interior e da capital. O presidente estadual do partido, João Campos, anunciou os nomes dos pré-candidatos que vão representar o PRB na corrida eleitoral em 2018. Eu queria um aplauso bem forte para todos. A lista de pré-candidatos a deputado estadual tem Pastor Jefferson, que segundo ele vai em busca da reeleição para dar andamento aos projetos que já vem tocando. Temos visto que isso tem sido de suma importância e positiva para a população goianiense e todo o estado de Goiás. Para deputado federal, João Campos vai ser o representante único do partido. Ele diz que no momento em que o país vive, é importante trazer propostas de renovação. A sociedade exige que o Congresso Nacional faça imediatamente a reforma do código penal. Essa será uma tarefa nossa, cobrar do Senado Federal que vote, que discute, que debata e que vote a redução da maioridade penal.